Santo, que prazo seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que há, por um lado, ainda um medo de muitas pessoas, porque como o vírus foi propagado dessa forma, todas as coisas que aconteceram, as mortes, os contágios e tudo, mas por outro lado, tem muita gente, assim, bem ansiosa e contente e feliz. Eu senti muito, né, no início, como ainda sinto, mas no início foi muito mais, eu digo uma dor, uma saudade, não é? Como se de repente, assim, a gente não tivesse mais nada a oferecer. Para a comunhão, as pessoas, elas quando se aproximarem, elas só vão poder receber a comunhão na mão, não receberão na boca e é o único momento em que a pessoa vai tirar a máscara. Tem uma pessoa que vai dizer, do número tanto a tanto, que no caso são as pessoas que estão no fundo da igreja, são os números maiores. Quando eu avisei que era através deste link e que gerava o QR Code, quando terminou a missa, nós já tínhamos 40 pessoas inscritas para as missas. Isso, para mim, demonstra que as pessoas, elas estão, assim, sentindo a necessidade, a falta, né? Santo, obrigado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso filho, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu.